Amigos, vamos iniciar a coletiva agora com Eduardo Souza, após a vitória do Atlético, pela ordem pode começar aí Gustavo Ramos. Pessoal? Gustavo? Opa, beleza, Alvaro, obrigado, viu? Desculpa aí o atraso. Eduardo Souza, boa noite, é o Gustavo Ramos, Rádio Band News, parabéns pela vitória. É uma vitória que alivia o torcedor e principalmente a pressão que a comissão técnica vinha sofrendo com essa sequência de derrotas que já incomodava bastante. O que mudou da derrota para o Ruiabá no meio de semana para a vitória de hoje em cima do Santos por 1x0? E uma outra perguntinha dentro dessa que eu fiz, o Atlético soube jogar defensivamente ou o Santos que acabou não sendo muito efetivo no ataque? Boa noite, o primeiro que mudou, não gosto de falar, foi o nível da arbitragem. Então isso foi o primeiro ponto. Um árbitro FIFA que o clube vinha até cobrando nos nossos jogos. Em Cuiabá nós tivemos jogadores expulsos com 7 minutos, então toda a estratégia é um pouco comprometida, mas mesmo assim nós tivemos um jogo de igual para igual com uma equipe que tem um poder de investimento. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que um campeonato como esse da Série A, dentro das 38 rodadas, você vai ter em alguns momentos uma oscilação. E o que foi falado desde o princípio nessas quatro partidas, se eu não me engano, cinco sem vitória, é que nós tínhamos que tentar sair o mais rápido dessa situação, porque para você não perder a confiança, para você não perder o respeito que hoje o Atlético tem muito grande dos adversários. E quanto ao modelo que nós utilizamos, que o Barroca trabalhou e nós utilizamos hoje, sabíamos que o time do Fernando é um time que tem muita posse de bola, é um time que agride muito o último terço, então nós tínhamos que ter uma linha defensiva forte e usar o que eles tinham de dificuldade, que era a transição defensiva. Tanto é que nós fizemos o pênalti com o Baralhas, no primeiro tempo não conseguimos usar muito isso, principalmente depois do gol, mas no segundo tempo o Santos teve um volume, umas duas ou três chances mais de cruzamentos e nós tivemos três ou quatro chances muito claras de fazer o segundo gol. Mas ressalto que os jogadores que acabaram não fazendo o gol, eles tomaram as decisões corretas, aí foi mérito, um pouco de infelicidade. Então a gente está muito contente, a gente sabe que é difícil ganhar aqui, nós precisávamos ganhar e entramos no bloco da frente, agora é descansar ao máximo, corrigir, ver o que o Barroca vai falar a partir de amanhã para a gente ir para um jogo eliminatório contra o Atlético. A ordem está aí, pessoal. Eduardo, boa noite, Natália Freitas da Rádio Sagres, parabéns pela vitória. Eduardo, antes de fazer a minha pergunta, lembrar que a primeira vitória do Atlético na Vila Belmiro foi com você também, você está se sentindo em casa na Vila Belmiro, na temporada passada também 1x0, o Atlético sob o seu comando. Eduardo, eu queria te perguntar sobre a substituição do Zé Alberto, porque a gente via ele muito ali segurando os zagueiros adversários, se foi por conta de lesão ou se foi uma opção técnica mesmo, e se o André Luiz hoje está sendo visto por vocês na comissão técnica do Atlético, como substituto imediato do Zé Alberto e não mais o jogador com opção para o lado. Primeiro, exaltar o Zé, que ficou fora, se eu não me engano, dois ou três jogos, continuou trabalhando, continuou entrando nas partidas, não abaixou a cabeça, é um atleta que eu conheço há muitos anos, e em alguns momentos, quando saía, tomava algumas decisões, e hoje a gente ficou muito feliz com o comprometimento do Zé quando esteve fora, e foi conquistando e hoje voltou, fez um bom primeiro tempo, segurou bem a bola, cobrou o pênalti com grande maestria. O grande problema ali foi mesmo a precaução que nós tivemos, ele já tinha um cartão amarelo, e num jogo aqui na Vila Belmiro, contra o adversário muito qualificado, que tem um volume muito alto, se nós perdêssemos um atleta seria muito complicado, como foi lá em Cuiabá. Então a saída do Zé foi mais pelo cartão, o próprio atleta dentro do campo também sentiu que poderia tomar o segundo amarelo. Quanto ao André, o André também é outro atleta que a gente conhece há muito tempo, é um extremo, um beirada de característica, mas na Coreia jogou muito de 9, então nós também nesse momento acabamos, o Barroca acabou também utilizando, pode ser que venha a ser utilizado, acho que entrou muito bem no jogo também, importante, um atleta que jogou contra Cuiabá, fez o gol e hoje não entrou jogando, mas teve atitude na hora que entrou, segurou a bola, teve o jogo de transição, e quem ganha é o Atlético, acho que o Atlético hoje está bem servido, tanto de 9 como de beirada, e o Barroca vai decidir na sequência o que ele acredita ser melhor para o Atlético nesse momento. Vamos lá então, Eduardo Souza, aqui é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, boa noite, parabéns pela vitória, e eu queria te fazer uma pergunta também em relação a alguns jogadores desse tipo do Atlético, desse jogo de hoje principalmente, o André Lima, fazendo a função de primeiro volante, fez um jogo limpo, fez alguns desarmes, soube iniciar algumas jogadas, foi muito bem aqui na nossa visão, nessa estreia dele na Série A, e o Baralhas que mais uma vez, mostrando ser aquele volante que chega no ataque, ele já fez gol nesse campeonato brasileiro, hoje sofreu o pênalti, num bom passo do Zé Roberto, pelo que não vem fazendo nos últimos jogos, o William Maranhão e também o Marlon Freitas, já foram muito importantes, chegaram a ser por muito tempo os principais jogadores do Atlético. Hoje, dá para a gente dizer que o André Lima e o Baralhas, pelo que fizeram nesse jogo, são melhores opções para o meio campo do que o Marlon Freitas e o William Maranhão? Primeiro a gente tem que exaltar o André, né, o André é um jogador, como você falou, participou muito pouco, né, em termos de minutos, mais no campeonato estadual, e um fato curioso, o William Maranhão, no ano passado, também vinha num momento que tinha poucos minutos, e no mesmo jogo, no mesmo estádio, teve a oportunidade contra o Santos, se não me engano, foi a estreia dele como titular do time do Atlético, e depois a gente sabe o que ele vem fazendo por nós nesse último ano, né. O André é um jogador que nós conhecíamos do Santa Cruz, é um jogador jovem, que precisa evoluir alguns aspectos, e eu falo isso porque ele sabe disso, ele sabe onde ele tem que evoluir, e a gente fica contente por ele. O Baralhas é um jogador que nós conhecemos desde o Ituano da base, era mais um primeiro volante, e quando nós precisamos dele, principalmente na Calpa Verde, que nós estávamos jogando com o time B, naquele momento, ele começou a jogar até como um segundo volante, né, e naquele momento ele começou a ter as características, mostrar características, principalmente chegada na área com força, com infiltração, e a outra atleta que a gente tem que exaltar, que quando chegou no Atlético, não fez uma partida muito em cima da sua chegada, e posteriormente também conseguiu espaço. Quanto aos dois jogadores que vêm jogando, estão muito bem, né, é muito bom você hoje ter três, quatro jogadores, tem o Matheus que também está chegando, então a gente sabe que a Série A é muito forte, e a gente fica feliz que os atletas que vêm entrando hoje, dois ou três atletas que não vinham jogando com tanta frequência, fizeram um bom jogo. Professor Arthur Magalhães, Rádio Moderante, Esferas do Esporte. A equipe do Atlético hoje teve um bom desempenho lá na frente, o senhor já foi falado ao longo dessa entrevista, também no meio-campo, mas eu queria que o senhor falasse especial sobre a defesa, dois zagueiros que não estavam aí, acostumados a entrar jogando juntos, como titulares, que estão adaptados aí para os treinamentos, mas uma experiência nova que acabou dando certo, porque o Santos veio para cima, e o Atlético ouçou de se segurar, professor. É, hoje nós lembramos o nosso início de campeonato, Copa Sul-Americana, em termos de não sofrer gols, né, eu fiz um estudo há um tempo atrás, que nos primeiros treze jogos aí, contando Sul-Americana e Brasileira, e Copa do Brasil contra o Corinthians, nós tínhamos tomado acho que três gols em treze jogos. E é normal dentro do jogo, dentro do campeonato, você ter as oscilações, né, eu acho que a defesa também, Janderson e Eder, enquanto Cuiabá, foram muito bem também, porque jogar com a menos desde o início do jogo é muito difícil, hoje novamente o Oliveira voltou, fez uma boa partida, uma boa dupla, nós temos a Werley, nós temos o Michel, então a gente sabe, e o Atlético ao longo desses anos, que eu estou aqui desde 2019, Série B foi uma das defesas menos vazadas, na Série A ano passado também, foi uma das melhores defesas, entre as oito, dez, se não me engano, e esse ano também, tivemos dois percalços, né, que foi o jogo do Palmeiras e o Atlético, você tomou sete gols em dois jogos, do restante se você fazer uma média, a média é muito baixa, então é importante, o Wanderson não joga agora contra o Atlético Paranaense, por ter já disputado a Copa do Brasil, e aí a bucha, o problema é que eles estão jogando para a comissão, para o Barroca, na sequência escolher a melhor dupla, mas a gente fica feliz que, que quem foi escolhido vai dar conta do recado. Boa noite, Eduardo, Felipe André do Jornal hoje. Eduardo, mais uma vez, o Atlético fora de casa, opta por jogar com três volantes, né, e mais uma partida boa, uma partida sólida do meio campo do Atlético, o que a gente não estava vendo nos últimos jogos, até pela improvisação do Arthur por dentro, hoje vocês abriram mão. Sem o João Paulo, esse esquema com três volantes, se torna já, se concretiza como a melhor opção para o Atlético Paranaense, na sequência até ter a volta do João Paulo? É que cada jogo ele é uma história, né, então a gente procura o Barroca, e nós da comissão, que tem uma troca de ideia muito grande, é estudar dependendo do que você vai encontrar, às vezes dentro de casa o adversário vai vir numa proposta mais defensiva, então às vezes você vai ter uma dificuldade maior, né, nós conseguimos ganhar com essa formatação, tanto do Grêmio como do Santos, mas contra o Sport em casa nós já tivemos um pouco de dificuldade, mas é uma formatação interessante, né, que nós usamos também dentro do jogo, quando nós tínhamos o resultado, Corinthians, se eu não me engano São Paulo, Fluminense, entre outros, então é importante, eu acho que dentro de uma equipe, você ter duas, três situações, como você disse, o João, apesar de ser meia, é um jogador muito intenso, e quando nós perdemos ele, nós perdemos um pouco isso, ganhamos em outras características com o Arthur, que é a qualidade técnica, que é a bola parada, então o importante é você ter, conseguir mesclar o modelo que você vai utilizar, o Barroca utilizar, e aí tomar a decisão, a melhor decisão dependendo de cada partida, dependendo de cada situação dentro do jogo. para finalizar. Eduardo, boa noite, Jânio, Jornal Popular, e quando os resultados não vêm, geralmente vem a pressão, né, pela conquista dos resultados, você diria que essa vitória vem na medida certa, para que o atleta também chegue muito bem, para decidir essa vaga com o atleta, para a Anência, a partir da quarta-feira, boa noite. Boa noite, Jânio, é, o que você falou, não é nem pressão, mas a pressão ela vem nossa, a pressão ela é, a cobrança é nossa, nossa da comissão, a cobrança é dos atletas, nós no dia a dia se cobramos, porque nós temos muito potencial, e nós temos muito, muita qualidade, nós temos muita interação, clube, atleta, comissão, direção, então quando você não consegue, às vezes, o resultado, você fica chateado, e se cobrando, porque não vem, mas o mais importante, é você ter a sabedoria, e a convicção, que o resultado não veio por N situações, e contra o Juventude, nós tomamos um gol, 51, né, contra o Cuiabá, nós tivemos um jogador expulso, com sete minutos de jogo, então, você tem que saber também, as características, do que, do que aconteceu dentro da partida, mas claro que, que pra gente é muito importante, a gente encosta no grupo de cima, lá do sétimo, oitavo, e agora temos um jogo decisivo, na quarta-feira, porque aí é um jogo que, cento e oitenta minutos, e sabemos que os noventa primeiros minutos, ele, ele diz muita coisa, e no domingo, o América é um concorrente direto, que a gente, com a vitória, pode dar um salto muito grande, em fazer uma pontuação, boa, de primeiro turno, pra gente, no segundo turno, tentar o mais rápido possível, conquistar o nosso primeiro objetivo, e depois, consequentemente, os outros. Beleza, pessoal, obrigado, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma